Fala família, tô saindo aqui rapidão, mas deixa eu dar um recado pra vocês aí ó Primeiramente quero agradecer a todos os seguidores lá do meu canal, tá ligado? Foguetão 015 ó, a nave tá ali ó, demorou, só tenho a agradecer mesmo família E mais uma coisinha aí ó, quando eu chegar a 500 seguidores lá Eu vou fazer o sorteio de um capacete AGV, demorou, tamo junto Esse daí é o recado, forte abraço familiar, muito obrigado mesmo Aí rapaziada, tava no rolê aqui ó, olha só que nóis tronco Limousine no rolê, piada Tô com uma limousine Que louco, gulho Dá um liga É mano, uma limousine Cara, nós tava no rolê aí ó, olha só que nóis tromba Uma limousine no bagulho Da hora pra caralho Louco demais mano Desmolecada aí ó, tamo junto caralho Final de ano Aqui ó, tá dando rolê aqui ó, agora 9h15 da noite Pra limousine É isso aí Tamo junto galera E aí ó, andando aqui pela cidade Olha só que nóis tromba Às 9h16 da noite Às 21h16 né Uma limousine mano Que da hora hein Vou pegar uma espécie aqui só pra vocês poderem ver Não sei se vai pegar por causa do louco Vento Mas é uma limousine calça Olha só que da hora Essa é uma limousine Olha só que da hora O gulho é uma limousine Da hora hein Quem gostar do vídeo aí ó Curte, compartilha Ativa né O sininho de notificações aí Da hora Desenho aqui em Serquilha Aqui na cidade Onde eu moro Aí do nada mano Uma limousine andando ó Da hora Tamo junto galera Tchau